Aí pessoal, bota minha cara aí, vou fazer um churrasco hoje aqui pessoal, vou usar essa carne aqui, isso aqui é uma costela, chupa molho, que a gente chama aqui na Bahia, mas é costela, aqui é capa do filé, aqui é a capa do filé, isso aqui é o famoso capote, não sei como é que chama na região, mas aqui é capote ou capa do filé, está tratado, tudo bem tratadinho, tem que tirar essas pelancas, essa aqui assim, certo? Mas tem que tirar essas pelancas aqui, viu? Aqui eu tenho costela de porco, costela suína, esses são os pedaços favoritos que eu gosto, eu gosto mais de carne de porco no churrasco, tá? Então eu vou, vou começar aqui com essa parte aqui, capote ou capa do filé, tá? Vou dividir ela aqui em pedaços assim, ó, pode cortar em pedaço menor, se quiser espetar, vou dividir aqui em três, vou colocar aqui no fogo, tem que ter um pedaço em dois dedos, que a gente chama, né? Vamos botar aqui no fogo, esse aqui no apartamento que usa esse fogo aqui, ó, botar a parte gordura para cima, esperar selar, tá? Tradicional sal, E aí E aí E aí E aí E aí Muito, muito, muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.